Música Vamos aqui para a segunda parte, atenção, você que está vendo agora o Foz das Ruas, hoje é aniversário de São Luís e nós estamos aqui direto com exclusividade, antes da inauguração, aqui no Forte de Santo Antônio. Isso aqui é bonito demais, mas já mostra um desenvolvimento maior, ou não? Sim, sim, sim. Esse mapa, ele provavelmente... Os mapas do Maranhão já eram vendidos desde os 1500, naquela virada de século, lá no... O mapa era caro? Mais ou menos, não era tão caro, não, porque era... Era para xerocar, não é? É, era só reprodução, a pessoa fazia ali mesmo, na hora, não tinha xeros como a gente tem hoje. Mas esse mapa provavelmente foi feito por Vanet e Defus, que eram os dois cosmógrafos da França, de Daniel de Latouche. E aí ele foi passado para, quando Daniel de Latouche perdeu a batalha, ele passou para Diogo de Campos Moreno, que era o sargento mal do Brasil, e Diogo de Campos Moreno passou para João Teixeira Albernais, que era o cosmógrafo do rei de Portugal. Então, deu essa maravilha. A gente vê, por exemplo, as marcas francesas aqui, ó, Porto Principal dos Franceses, que é exatamente a Rampa Campos Melo hoje. Rampa Campos Melo, que você fala, é a entrada para o Palácio dos Leões. Isso, ali pertinho do Palácio dos Leões, bem em frente, o antigo tesouro, a Casa do Maranhão, né? Aquele ali que é... onde acontece o embarque para Alcântara. Bem ali era o Porto Santa Maria, Leport-Saint-Marie. Aí você vê bem aqui, Porto dos Franceses, com dois fortes, aqui já é São José de Ribamar. Não, mas peraí, mas aqui está muito pertinho, daqui para Ribamar está muito perto. Pois é, mas é um mapa, né? O Arassagi, ó, você vê que o Arassagi terminava com U, por isso que é errado você botar um Y hoje no nome Arassagi, porque era Aragi, é Cajueiro das Araras, o Cajueiro do Papagaio, essa é a tradução para Arassagi. A gente vê, por exemplo, o nome Delatuxa, Rio Delatuxa, provavelmente o Rio Una, era Rio Daniel de Latuxa. Não, aqui já não é mais São Luís? Não, aqui já é Icatu, Morros, né? Aqui é o forte dos portugueses, Santa Maria, em Icatu. Então, vamos lá. Quais são os nomes franceses que hoje a gente fala pensando que é cor de índio, que é cor de português? São vários nomes. O próprio Itapecuru, que é um nome indígena, Itapecuru, ele era, até hoje os antigos chamam de Itapicuru. O U, Itapucuru, vira I. Isso não é cor de Matuto, não, né? Não, 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 ao contrário. Aí você falou Matuto e já lembra outra história. Por exemplo, as pessoas sempre chamam, às vezes, lá do interior, chamam Muié. Muié, ele vem dessa origem francesa de você botar dois L em vários nomes. Nós falamos, Danilo, muita coisa, a francesada, que a gente não percebe. Por exemplo, eu vou banhar. Só se fala no Maranhão. Eu vou banhar. Lá fora o pessoal até critica a gente. Mas no francês nem banha. No francês nem banha, como é que ele vai banhar? O verbo é no infinitivo. Se banhe, se banhe. Eu vou lá onde fulano, também é uma expressão. Eu vou lá onde João. A gente não diz, eu vou na casa de João, eu vou onde João. Também é uma expressão francesa. E, assim, são várias outras coisas que a gente fala que a gente não percebe. Palavras como cofo, que vem de cufon, também é de origem francesa, que envolve gente simples, digamos assim. Entendi. Pedra também. Calhau. Calhau vem de caiu. E calhau, calhau, calhau? Não, calhau é pedra. Vem do francês também. O nome do bairro calhau é a origem francesa, que vem de caiu. Agora, essa aqui é uma bandeira muito chique. É mais bonita que o brasão de São Luís, né? Pois é, inclusive o brasão de São Luís tem coisas da França equinocial. Aquelas três estrelas lá em cima são as três naus que vieram para cá. Naus se fala navios. Navios, exatamente. Aqui você vê, por exemplo, o rei entregando um lírio para a mãe dele, Maria de Médici. E bem aqui está escrito, aqui manda uma mulher. A tradução, porque... Foca nisso aqui, meu irmão, em tempos de feminismo e empoderamento. Quem é essa mulher aí? Maria de Médici era a rainha da França. É, mas foi meio de uma Rousseff, né? Tomou a parada e entregou para a galera. Pô, Maria, não dá para te defender, né? Mas, ó, mandava uma mulher aqui. Mas a culpa não é por ser mulher, é por ser essa Maria de Médici aí, que não está com nada. Quem é esse caba bonito aí? É o rei da França. Nós somos ludovicenses por causa dele. Ludovico, Luiz, o rei da França em latim. Ele chegou a vir para cá, morar aqui? Não, nunca veio. Nunca veio aqui. Quer dizer que o nome da cidade, o caba nunca veio aqui? Ah, mas era assim mesmo. O rei não andava em qualquer lugar. Ele só viria aqui se realmente tivesse prosperado e tal. Aí sim. Deus do céu, o caba nem veio. A Alcântara foi preparada para o imperador, que é aqui mais perto. O imperador nunca pisou em Alcântara. Mas ele chegou perto, esse aí nem quis. E essas aqui, quem são? Aqui você tem Luiz XIII, no casamento dele, do rei da França, com a rainha, com a princesa da Espanha, Ana de Áustria. Que brasão é esse aqui? Esse aqui é o brasão de Daniel de Latouche. Eu, inclusive, participei um pouquinho da pesquisa. Ele foi encontrado numa igreja, na cidade natal de Daniel de Latouche. Parece a bandeira do Sri Lanka. É, eu nem sabia, eu nem conheço a bandeira do Sri Lanka, mas está acrescentando isso para mim. Aqui tem, está em francês, aí a gente traduz. Brasão de Daniel de Latouche, senhor de La Ravardier, nascido em 1570, em Bertegum, no Poatu. Partiu de Cancale, na Bretanha, para fundar São Luís no Brasil, em 1612. Já tinha isso no original? Já tinha isso aqui, porque é de família, vem de gerações em gerações. Foi encontrada na igreja, na cidade onde ele nasceu. A cidade onde ele nasceu, de passagem, tem dois mil habitantes só. E por que São Luís está escrito com um V ali? É porque no latim, geralmente, era assim. O som do U? É, não, a escrita, em vez de um U mesmo, era um V na época. Mas, olha, é um bração muito bonito e que, enfim, acredito que até as outras gerações não acompanharam, porque não tem nenhum resquício no bração atual. O que são esses índios aqui? Estão arrumadinhos, arrumadinhos? Pois é, esses índios, eles são um marco, assim, da França aqui no Norteal, porque tem, por exemplo, aquele é do Ceará, aí tem outro que é do Pará. Então, Daniel de Latouche levou o filho do cacique de cada região importante, desde o Pará até o Ceará. Então, eles reconheciam as autoridades indígenas? Sim, 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 sim. Os índios eram muito respeitados pelos franceses e nós vamos mostrar daqui a pouco o primeiro conjunto de leis feitas nas Américas que protegia qualquer tipo de agressão contra o índio, podendo a pessoa, inclusive, sofrer pena de morte. O francês... Calma. Então, quer dizer que o português foi o que chegou para arrebentar com a galera, que matou muito índio? Então, o francês tinha, digamos, essa consciência de preservação do povo original? Ele tinha, mais do que consciência, era uma estratégia, uma estratégia bem sucedida deles de trabalhar, até porque eles tinham uma estratégia mais inteligente ainda, que era de colocar os truximons, os tradutores, como criança. Ele botava uma criança de cinco, de sete anos para começar a aprender a língua e conviver com os índios. Era uma estratégia em todo o mundo que eles faziam e realmente deu certo. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos o líder do Vinhais Velho, na época, que era Davi Migã. O Vinhais Velho era chamado de Usaguaba, o Miganville, Usaguaba, lugar onde se come caranguejos, o Miganville. E ele foi colocado desde criança, era o melhor tradutor que tinha, reuniu todos os índios às ordens dele. E São Luís não se tornou francesa definitivamente, porque na batalha ele morreu de cara. O líder dos índios, ele era chamado o chefe dos negros. Os negros eram os índios na época. Levou bala na cara logo. Levou e morreu logo. E isso foi decisivo, além da morte de Louis de Pesier, que era primo da princesa de Condé, além do irmão de Daniel de Latouche e outros nobres. Aqui era um lugar de nobres, não existia degredado no Maranhão, como no resto do Brasil e no Maranhão português. Mas no período francês... Degredado, você fala, a galera que fazia besteira, que era mandada para cá. Presidiários, presidiários. Em todo o Brasil, Salvador, quando foi fundada, em 1549, pelo menos 40% era um presidiário. Só a irmã Metralha vindo de lá. Só. O primeiro ministro da Justiça do Brasil, diga de passagem, era um presidiário. Que história é essa, rapaz? É verdade. Só você botar lá no Pero Borges. Pero Borges, ele era um presidiário, sorrupeou dinheiro lá em Portugal, o rei mandou ele preso para cá, pagando pena de degredo, e ele foi escolhido para ser uma espécie de primeiro-ministro. Não existia esse cargo bem definido, mas ouvidor mó e tal acabou sendo... E a gente viu como é que o Brasil está hoje, parece que nada mudou, né? Depois virou tradição, né? Tradição, exatamente. Tudo virou xerox, né? Já dizia um grande escritor, Edmund Burke, que aquele que não conhece a história está fadado a repeti-la. Esse documento aqui, inspetor, essa aqui é a parte principal. Atenção, você, telespectador do Voz das Ruas, isso aqui é uma exclusividade, é fruto de pesquisa, meu irmão. É uma obra raríssima e, principalmente, importante. Porque hoje não se obedece lei de nada, mas elas ficam aí para a história, para que as pessoas tenham um padrão referencial do que era vivido na época. Norberto, esse código aqui valia para quem e para onde? Esse é o primeiro conjunto de leis feitos nas Américas. Isso é uma pesquisa do nosso amigo José Cláudio Pavão Santana, que é meu confrade também. E ele chegou a essa conclusão dos que já falavam de uma forma amadora, ele falou de uma forma científica no doutorado dele, que é o primeiro conjunto de lei feito nas Américas, feito aqui em São Luís, lá na Praça Pedro II, promulgado no dia 1º de novembro de 1612. Eu quero saber qual é a solução de São Luís do Maranhão. Muito obrigado. Vamos encerrar o Voz das Ruas. Antônio Norberto, agora o microfone é seu. Diga a solução desse lugar e o que você deseja para essa cidade. O VDR volta segunda-feira, 12h30, depois do Esporte Guará. E atenção, viu? Viva São Luís do Maranhão. Uma terra que está aqui. O cagueta, Joaquim Siverdo, está enterrado aqui. Uma terra que tem tanta coisa e que tem história, que tem Antônio Norberto. Ele vai encerrar o aniversário de São Luís hoje, aqui no Voz das Ruas. Eu só tenho a agradecer imensamente de poder falar, mostrar um pouquinho para você dessa história do Brasil, do Maranhão, de São Luís e do mundo. Nós estamos falando aqui de metade do Brasil. Então, eu só tenho a agradecer. O que o brasileiro precisa fazer? Eu sempre defendo que o Brasil não se resolve no voto. O voto ajuda a melhorar ou a piorar, mas ele não quebra o status vencido e vencedor. O status vencido e vencedor no Brasil foi implantado com a dizimação do índio, a escravização do africano e a expulsão e marginalização do estrangeiro. Esse tripé maldito é que fez com que a gente chegasse no estado de coisas. Então, não adianta você botar a culpa no político, praguejar, dizer isso. Não adianta, porque o tecido é que é estragado. Não adianta o remendo. O que tem que se fazer para melhorar o Brasil? É você deixar de jogar a força para o topo da pirâmide. Estado, igreja e capital. Você precisa prestigiar os 200 milhões. E como é que faz isso? Adicione quem trouxe conhecimento, educação e ética para o Brasil. Quem fez isso foi o estrangeiro, apesar dos bancos de escola, por interesse político, dizer o contrário, falar mal do estrangeiro. O holandês fez bonito no Brasil, o francês fez bonito no Brasil, e vários outros povos fizeram bonito no Brasil. Valorize quem fez bonito, que a partir daí você joga informação importante de educação e de ética para o político e para o mundo inteiro. Eu agradeço o espaço. Muito obrigado. Vou voltar para São Luís, São Luís do Maranhão. Vou voltar para São Luís, São Luís do Maranhão. Foi lá que ficou minha amada, Rosemaria Dourada, Dona do meu coração. Foi lá que ficou minha amada, Rosemaria Dourada, Dona do meu coração. Vou voltar para São Luís.